Música No finalzinho da tarde desta quinta-feira foi trago para o Hospital Geral de Bacabal O pronto-socorro para realizar o exame de corpo de delito Um homem mais conhecido no mundo do crime como Pelado Segundo as informações, ele estaria com bastante material entorpecente na área da Bela Vista Segundo as informações, a equipe da Polícia Militar comandada pelo Capitão Santos Acabou fazendo a incursão e conseguindo localizar com o mesmo esse material Ele foi apresentado na Delegacia Regional de Polícia Civil E logo em seguida trouxeram ele para realizar o exame Momento em que a nossa equipe de reportagem conversou com ele Quanto também com o investigador de Polícia Civil, o Rocha Juni Que trouxe os detalhes sobre a atuação e os procedimentos adotados por parte da PC aqui em Bacabal Pelado, quer dizer alguma coisa com relação aí a tua prisão, Pelado? O que é que tu tem a dizer aí, Pelado? Quer dizer alguma coisa, Pelado? Você defende de droga lá, Pelado? Fala aqui, Pelado Agora um momento Quer se defender não, Pelado? A droga era tua, Pelado? De quem era a droga, Pelado? Era tua mesmo, Pelado? Você ia falar nada na tua defesa, Pelado? Se defender, macho, desse negócio aí Quem era as pessoas que estavam só com advogado, né? Só com advogado Só com advogado mesmo, né? Vai segurar a bronca sozinho Vai segurar a bronca sozinho, macho Vai descer agora para o presídio Vai para o presídio Tu lá vai indo para a Bela Vista, né? Agora é seu Oi? É, hein? Já quer ir, já quer ir, moço? Tá aqui, Pelado Tá aqui, ó Rapaz, ele foi preso pela Polícia Militar na Bela Vista E vai ser agora conduzido para a penitenciária É tráfico, é? Tráfico de entorpecer Qual a droga que foi contada por ele? Crack, toff, uma série de drogas aqui Já tem passagem? Não, não conheço esse rapaz Pelado povoado na Bela Vista? Isso, isso Não conheço esse rapaz Não conheço esse rapaz